A Unifal Campus Poços de Caldas recebe esta semana a Conferência Internacional de Astronomia Multimensageiros. Trata-se de um congresso internacional da área de Astronomia Multimensageiro e o objetivo dele é divulgar as principais pesquisas, os últimos resultados nas pesquisas nas áreas de ondas gravitacionais, colisões de buracos negros e também um objetivo educacional. Por exemplo, nesse momento está acontecendo um mini curso sobre ondas gravitacionais para formar a próxima geração de pesquisadores na área aqui no Brasil. O evento acontece através do Programa de Pós-Graduação em Física. Quem está organizando o evento é o Programa de Pós-Graduação em Física da Unifal que funciona em conjunto com a Federal de São João del Rey, mas para a organização do evento outras instituições se aliaram. Então estão participando da organização do evento também o ITA, a Unesp, a Federal do Rio Grande do Norte, a Unifal e a Universidade de Catânia, na Itália, que fica na Sicília. O evento, que acontece em três dias aqui na Unifal, conta com participantes de forma presencial e também de forma online, além de reunir especialistas em teoria, observação e experimentos de fenômenos multimensageiros discutindo o tema. É um congresso internacional, com participação tanto de estudantes e pesquisadores do Brasil como de fora do Brasil. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos aí uma visita guiada ao Observatório de Ondas Gravitacionais Virgo, que fica próximo de Pisa, na Itália, com a participação de vários dos pesquisadores que estão lá no Virgo e que mostraram para os nossos estudantes como que funciona o experimento, como que ele opera e quais são as oportunidades que esses estudantes têm também de trabalhar nesse experimento. Durante os dias de evento, diversos especialistas passarão pelo local. Nesta segunda-feira, vários temas já foram abordados. Eu vou dar um curso sobre análise de dados de eventos astrofísicos com muita energia. Então, nessa palestra, eu vou mostrar para os alunos como acessar, por exemplo, os dados de algum observatório e como analisar eles, pegar as informações físicas dos próprios dados. A palestra que a gente ministrou aqui foi sobre ondas gravitacionais. Então, eu e mais uma equipe de dois pesquisadores, a gente tentou explicar ondas gravitacionais no nível dos formandos que a gente tem aqui no bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Então, a gente trouxe um tópico que, em geral, é assunto de pós-graduação em física para uma linguagem quantitativa, inclusive, da pessoal da universidade. Em um momento que busca levar informações para a população, o evento terá duas noites abertas ao público. Uma hoje à noite, quarta-feira, às sete horas da noite, na cervejaria Gonçalves da Mansur Fraia. Vai ser uma palestra explicando como que são geradas as ondas gravitacionais e como que a gente consegue medir, detectar essas ondas. E a outra sessão vai ser amanhã à noite, no bar da Rampa de Paraglider, também da cervejaria Gonçalves, onde nós vamos levar telescópios para que o público possa observar o céu e nós vamos colocar lá mesinhas também com os pesquisadores que estão aqui presentes à disposição para tirar dúvidas do público. E um destaque também será anunciado, que é uma possível parceria entre a Unifal e a Prefeitura de Poços de Caldas com o observatório da cidade. Para que a Unifal assuma o observatório astronômico da cidade. Recentemente, a Prefeitura reformou o observatório, quem passa por ali já pode ver isso, né? E agora nós estamos nos trâmites legais para que a universidade de fato assuma o observatório e a gente possa iniciar as atividades ali com atividades que vão ser não apenas de pesquisa, mas também atividades educacionais e abertas ao público em geral. Então, uma maneira que a gente viu também de divulgar isso para a população, para que todo mundo fique sabendo e já se prepare aí para a futura inauguração do observatório astronômico, foi fazer essa sessão de observação do céu com os telescópios lá na rampa de paraglider.